Salve, ó Francilisco, que do pé das fragas Vens assinalado de Sagrada Chaga Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes o Salvador Naquelas alturas, as peras ermidas Entre santas chagas foram esculpidas Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes o Salvador Quando tu oravas com tão grande ardor Quando tu choravas com tão grande dor Cheio de amor, cheio de amor Cheio de amor, cheio de amor E com a presença de teu Redentor Todo monte viu-se com grande esplendor Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes o Salvador O olhar potente do Senhor eterno Encheu-te a alma de amor Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes o Salvador Esse amor, cheio de amor As divinas chagas de amor As chagas trazes o amor As chagas trazes o amor Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazem o salvador E que maravilha ser já transformado Teu corpo e a alma no Deus humanado Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazem o salvador De suas grandezas tu trazis o selo Semelhante a Cristo És como o modelo Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazem o salvador E ninguém sabia já dizer com veras Se eras Francisco ou se Cristo eras Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazem o salvador 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 As chagas trazem o salvador